O bebê vai nascer na casa nova. Que ótimo. Ótimo mesmo. Podemos ir lá ver o bebê? Ah, mas para ver um bebê, talvez você nem precise sair de casa. Ela quis dizer que a Paker vai trazer o bebê com muita frequência. Adoraríamos. Bebês são lindos. Os bebês trazem alegria para casa. Um bebê mantém uma família unida. É uma garantia. Como você mesma disse, um bebê é uma garantia para a vida toda. Uma garantia de felicidade. Agora podemos descansar até a sobremesa. Vamos. Comam rápido. Vamos. Bessie, pode vir aqui. Acho que eu sentei no seu lugar. Tudo bem. Estou bem aqui. Se você já terminou de jantar, pode comer uma sobremesa. Não como sobremesa. Eu tomo cuidado com o que eu como. Não quero ficar gorda. Se a senhora Freer deve chamar, estarei no quarto. Ela é tão irritante. Coma sua comida. O leilão é amanhã, não é? É, mas acho que não vou no leilão. A imprensa vai estar toda lá. Uma de vocês deve estar lá, Paker. Tudo bem, mãe. Eu vou. Eu espero que os resultados sejam os esperados para que eu possa realmente começar uma vida nova. Não devia criar expectativas. Não sabe o que vai acontecer. É, mas continuo morando aqui com vocês. Não quero incomodar mais do que já estou incomodando. A senhora pode ficar aqui o tempo todo que quiser. Muito obrigada. Desculpem. Eu pensei que estivesse no mudo.